Prevenção ao câncer de mama. Campanha vai incentivar o diagnóstico precoce da doença. Em seis meses, mais de 2 milhões de mulheres fizeram exames preventivos. Hospitais universitários federais vão receber 117 milhões de reais. E mais, Receita Federal lança programa que vai alertar contribuintes para corrigir erros na declaração do imposto de renda. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Reunião do Conselho dos Ministros das Relações Exteriores da Aspa abre terceira cúpula América do Sul, países árabes, em Lima, no Peru. Petrobras vai investir 250 milhões de reais em projetos sociais e ambientais. História do Brasil Imprensa, Diário Oficial da União, completa 150 anos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um gesto de carinho e solidariedade que pode salvar vidas. Doar leite materno ajuda bebês que não podem ser amamentados a crescerem com saúde. O leite materno também é um grande aliado na recuperação dos pequenos que estão internados. Hoje, no Dia Nacional de Doação de Leite Humano, a nossa reportagem acompanhou uma equipe de saúde na hora de buscar o leite materno nas residências. Ficha de cadastro na mão e caixa térmica. Eles estão prontos. A missão é fazer a coleta de leite materno do dia. A primeira parada é na casa de Mariana. Ela já amamentou a filha Laura de quatro meses. O leite que sobrou separou para doar. Mariana se sensibilizou com a situação de crianças prematuras no hospital em que se internou para ter a filha Laura. Aí virou doadora. Lá no hospital onde eu estava internada, eu ia no banco de leite para tirar leite para mandar para ela, porque ela não podia entrar no hospital. E aí tinha umas fotos lá, tinha um monte de fotos de criancinha muito pequenininha, né, que era do lado da UTI neonatal. E aquilo, eu olhava aquelas crianças e aquilo cortava o coração. Todos os dias, a rotina do cabo Souza Gomes do Corpo de Bombeiros e da técnica de enfermagem ELSA é essa. Passam de casa em casa recolhendo leite materno de doadoras para o banco de leite do Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília. Se ela necessita de um vidro, a gente deixa um vidro de reserva etiquetado para ela colocar a data de quando ela começou a colocar aquele leitinho. E o leite, ela extrai antes da mamada o excesso que ela tem sobrando ali, aí ela tira e coloca no vidro. E o vidro fica no congelador. Por dia, a equipe passa em pelo menos 20 residências. Maísa também é uma das doadoras. É mãe de Isadora, de dois meses. A menina, logo que nasceu, teve problemas de saúde e ficou internada na UTI. A mãe teve dificuldades para amamentar. Isadora foi alimentada pelo banco de leite do hospital. Hoje, Maísa agradece fazendo doação. Realmente foi muito importante para mim. Tudo que aconteceu, eu aprendi muito. Com a amamentação que a minha filha teve, tudo que ela passou, pelo apoio que eu tive. E hoje, para mim, isso é um presente que Deus me deu e eu posso retribuir, de alguma forma, para alguma outra criança que precisa. Das residências, o leite humano vai para o estoque do banco de leite do hospital. Passa por testes de controle de qualidade. Depois que passa por todo esse processo, eles estão colhidos uma amostra de microbiológico e esses leites vão com freezer, aguardando o resultado. Após 48 horas, se esse resultado do microbiológico for negativo, significa que esse leite está bom para consumo. Em todo o país, segundo o Ministério da Saúde, entre 2007 e 2011, foram distribuídos mais de 615 mil litros de leite humano pasteurizado, de 744 mil doadoras. Nesses cinco anos, foram atendidos quase 800 mil recém-nascidos em todo o país. O Ministério da Saúde destinou 117 milhões de reais para 34 hospitais universitários federais. Os recursos serão para custear serviços e reformar e comprar equipamentos. A verba é enviada aos gestores estaduais e liberada após aprovação do projeto dos hospitais. E hoje também é o Dia Nacional do Idoso, uma população que cresce a cada dia e não dispensa a qualidade de vida. Nos últimos anos, muitos avanços, como o Estatuto do Idoso. Maria José se considera uma guerreira. Teve 18 filhos, venceu um câncer e hoje, aos 79 anos, diz que tem muita alegria de viver, porque ainda se sente útil. Ela trabalha como voluntária em uma associação de idosos em Brasília. Já tem muitos anos que eu trabalho lá, tem 20 anos que eu trabalho com isso. Só de eu estar junto com os amigos, quando eu chego lá, chego nos lugares e sou tratada bem, para mim é uma felicidade da vida. A população brasileira está envelhecendo. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE no ano passado. Dos 195 milhões de brasileiros, cerca de 12% têm 60 anos de idade ou mais. Em 2009, esse percentual era de 11,3%. As regiões sudeste e sul do país apresentavam em 2011 os maiores percentuais de pessoas no grupo de 60 anos ou mais de idade. Nesta segunda-feira é o Dia do Idoso. Para comemorar a data, várias atividades estão sendo realizadas em todo o país. Em Brasília, por exemplo, em um evento, a Defensoria Pública da União aproveitou a oportunidade para orientar essa população sobre a concessão e revisão de benefícios. Até agosto deste ano, a DPU realizou 865 mil atendimentos. Deste total, cerca de 50% eram demandas de idosos. A terceira idade tem procurado muito a Defensoria Pública da União para analisar demandas previdenciárias. Seja a concessão já de benefícios de aposentadoria por idade, invalidez, pensão por morte. Seja para fazer a revisão desses benefícios concedidos. E também na área de assistência social, que tem o BPC, o benefício de prestação continuada ao idoso e ao deficiente, que eles demandam bastante. O Estatuto do Idoso, que entrou em vigor em 2003, define uma série de direitos para quem tem 60 anos de idade ou mais. Como, por exemplo, atendimento preferencial, prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda e ter vagas específicas em estacionamentos. O que a senhora acha que o idoso precisa no país para ser mais feliz? Ser respeitado. E para garantir mais qualidade de vida para os idosos, o benefício de prestação continuada, o BPC, concede um salário mínimo por mês para pessoas acima de 65 anos, que tenham renda familiar per capita de menos de R$ 155 mensais e que não recebem aposentadoria ou outros benefícios. Hoje, mais de 1,7 milhão de pessoas acima dos 65 anos recebem o benefício de prestação continuada. Além disso, os centros de referência de assistência social acolhem e oferecem serviços de convivência para os idosos. O câncer de mama mata cerca de 33 mulheres por dia no Brasil. Uma das formas de combater a doença é a prevenção. Em seis meses, mais de 1 milhão de mulheres de 50 a 69 anos fizeram exames preventivos. E para aumentar esse número, foi lançado hoje o programa de mamografia móvel, um aliado para o diagnóstico precoce. A chance de cura do câncer de mama pode chegar a 95% se a doença for descoberta ainda no início. E para isso, é importante a prevenção, como fazer a mamografia. Entre as mulheres de 50 a 69 anos, foi registrado um aumento de 41% no número de mamografias feitas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2010. Este ano, foram feitos mais de 2 milhões de mamografias. A meta para 2014 é chegar a 8 milhões de exames pelo Sistema Único de Saúde. Para melhorar e aumentar a assistência no país, principalmente entre as mulheres mais carentes, foi assinada uma portaria que cria o programa de mamografia móvel. E, além disso, foi lançada uma campanha para reforçar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Das pessoas, às vezes, terem medo de realizar o exame, de que o exame possa identificar, trazer algum tipo de diagnóstico, da ideia de que o câncer não tem cura, ou de que o tratamento é bastante doloroso, sofrido, que impacta muito na qualidade de vida. Então, se a gente puder, cada vez mais, falar desse tema com naturalidade, envolver não só mulheres, homens, o conjunto da sociedade, mostrar que um conjunto de mulheres, ao fazer o diagnóstico precoce, puderam se tratar, venceram o câncer, que é possível vencer o câncer. E, durante o lançamento, a artista Zezé Mota passou o recado pela música. A esperança de um mundo novo e a luta para se viver em paz, sem câncer de mama. No mês de agosto, a Previdência Social do setor urbano teve saldo positivo de mais de um bilhão e meio de reais. No acumulado de janeiro a agosto, o superávit chegou a 14 bilhões de reais, um aumento de quase 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Já no resultado geral, que une os setores urbano e rural, a Previdência registrou déficit de 4,9 bilhões de reais em agosto. E daqui a pouco, em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de premiação das empresas mais admiradas no Brasil. O repórter Carandina já está lá no evento e de lá traz as informações. Carandina, boa noite. Olá, Renata, boa noite. Boa noite a todos. Renata, a pesquisa das empresas mais admiradas do Brasil está na 15ª edição e este ano uma das empresas homenageadas é a Petrobras. Essa pesquisa ouviu 1.200 executivos brasileiros e 1.000 executivos latino-americanos. E levou em consideração 13 critérios como responsabilidade social, ética, respeito ao consumidor e qualidade dos produtos e serviços. E daqui de São Paulo, ainda esta noite, a presidenta Dilma Rousseff embarca para Lima, no Peru, onde participa amanhã da terceira cúpula América do Sul, países árabes. Este encontro foi aberto hoje por ministros de relações exteriores de países que participam da cúpula. E a repórter Daniela Almeida acompanhou o encontro. A terceira cúpula da América do Sul e países árabes, ASPA, em Lima, no Peru, tem como tema por uma cultura de paz, inclusão e desenvolvimento. O encontro começou nesta segunda-feira com uma reunião de ministros das relações exteriores, representantes das duas regiões. Eles se reuniram para definir os detalhes da Declaração de Lima, que será assinada nesta terça-feira pelos chefes de Estado e de governo. O documento vai tratar de temas políticos, econômicos, culturais e assuntos relacionados ao meio ambiente. Na abertura do evento, o ministro das relações exteriores, Antônio Patriota, falou das oportunidades de intercâmbio criadas entre a América do Sul e países árabes, como, por exemplo, o turismo e a biblioteca comum às duas regiões. Além de discutir a redação final da Declaração de Lima, o Conselho de Ministros das Relações Exteriores estabeleceu uma agenda de cooperação com reuniões que vão acontecer em países árabes e da América do Sul, e que vai tratar de temas como meio ambiente, energia, economia e comércio, educação e cultura. De 2005 a 2011, o intercâmbio comercial entre a América do Sul e os países árabes cresceu mais de 100%, passando de 13 bilhões de dólares para 27 bilhões de dólares. Neste mesmo período, o crescimento do comércio entre o Brasil e os países árabes foi de quase 139% e chegou a cerca de 25 bilhões de dólares. A primeira cúpula da América do Sul e países árabes aconteceu em Brasília em 2005. A segunda foi realizada em Doha, no Catar. E hoje, no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff falou sobre a campanha de conscientização para mudar o comportamento dos brasileiros no trânsito. Hoje, 42 mil pessoas morrem por ano no país, vítimas de acidentes nas estradas. Nós temos que evitar que o motorista dirija em alta velocidade, que o motorista pegue o volante depois de beber, sempre lembrando também que todos precisam usar o cinto de segurança. Além disso, nós estamos realizando obras para melhorar as rodovias de todo o país. Com o plano de investimentos em logística, vão ser investidos 42 bilhões de reais para duplicar e modernizar mais de 7.500 quilômetros de rodovias. Estamos investindo quase 40 bilhões de reais para melhorar o transporte coletivo nos grandes centros urbanos do país. Precisamos ainda adaptar a legislação para punir com mais rigor quem adota comportamentos de risco no trânsito. Uma chance para corrigir erros nas informações declaradas no imposto de renda. A Receita Federal lançou hoje o programa Alerta. Mais de 2 mil cartas foram enviadas a empresas comunicando problemas nos dados informados antes mesmo que seja aberto um procedimento formal de fiscalização. São empresas do setor de bebidas, fornecedores do governo federal e entidades de assistência social que se declararam isentas, mas não apresentaram o certificado. Todos os detalhes estão na página da Receita na internet. Projetos sociais e ambientais podem ter patrocínio da Petrobras. A empresa faz oficinas em todo o país. Em Brasília, a repórter Cleide Lopes acompanhou um desses encontros. Maria Moésia representa o Sistema de Empreendimento Solidário do Brasil, SESBRA, uma organização que financia pessoas que querem abrir um negócio próprio. Em São Sebastião, localizada a 26 quilômetros de Brasília, a SESBRA trabalha para geração de emprego e renda para a comunidade local. Maria participa da oficina da Petrobras para a SESBRA ampliar ainda mais o projeto social. O orçamento para atuação no DF e em torno de 45 unidades está em torno de 2 milhões anual. Não vamos gerar renda, vamos participar em todas as regiões DF e em torno com 45 unidades. A ideia da Petrobras com as oficinas é democratizar o acesso ao patrocínio a projetos sociais e ambientais e dar maior transparência na distribuição dos recursos. A Petrobras vai investir quase 250 milhões de reais em projetos sociais e ambientais que serão colocados em prática nos próximos dois anos. São três linhas de atuação. Geração de emprego e oportunidade de trabalho, educação para qualificação profissional e garantia dos direitos da criança e do adolescente. As inscrições para a seleção pública dos projetos podem ser feitas até 18 de novembro pelo site da Petrobras, o site que aparece na sua tela. 150 anos de história impressa. Hoje é o aniversário do Diário Oficial da União. Há exatos 150 anos, o Diário Oficial da União é responsável pela publicação de todos os atos oficiais do governo federal. Um selo e uma placa comemorativa com a impressão da primeira edição de 1862 lembraram aquele primeiro de outubro. Entre as decisões publicadas no Diário Oficial, muitas que mudaram a história. A consolidação das leis trabalhistas, a mudança da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília e a criação do Plano Real são alguns exemplos. Como historiador, eu vejo que o Diário Oficial nós podemos buscar como uma fonte primária de toda a história do nosso país, como a própria Guerra do Paraguai, todo o desenrolar da Guerra do Paraguai registrado no Diário Oficial, todas as leis abolicionistas, proclamação da República e todas as leis do nosso país até os dias de hoje. Além das páginas impressas, a história também é contada no Museu da Imprensa Nacional. Aqui estão expostas as primeiras máquinas de impressão. Uma delas, inclusive, foi usada por Machado de Assis, quando ele era aprendiz de tipógrafo. Depois ele retornou à Imprensa Nacional de 1867 até 1874 para ser assessor do diretor do Diário Oficial. Hoje, impressoras rotativas imprimem o Diário Oficial da União. O processo é o mesmo utilizado em gráficas de grandes jornais em todo o Brasil. E a edição também está presente na internet. Um ato público, oficial, ele só tem valor a partir do momento exato em que foi publicado no Diário Oficial. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. A gente termina com imagens do Palácio do Planalto, iluminado pelo rosa, a cor da campanha que este mês quer reforçar o combate ao câncer de mama. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.